Represado presidente da nossa OAB, doutor Cláudio Lamacchia, muito feliz, muito satisfeito. Que ano de realizações, né? Estamos recebendo agora a classe dos advogados, a sede, a reinauguração da sede campestre, as margens do Guaíba, aqui em Ipanema. Eu estou falando reinauguração, mas todo mundo está dizendo que é outra sede. Foi reconstruída mesmo? Foi reconstruída, é outra coperta do que nós tínhamos aqui, é outra sede. Parabéns, Lamacchia. Olha, Diego, esse cumprimento, esses parabéns, eles devem ser seguramente carreados hoje, nessa noite, ao Arnaldo Guimarães, presidente da Caixa, porque o Arnaldo ficou encarregado de trabalhar na reconstrução desta sede. E isto seguramente deu muito trabalho, porque acompanhei com ele, para e passo, as ações e principalmente o trabalho de reconstrução da sede aqui. E eu, hoje, vendo este momento, presenciando exatamente esta entrega da nossa casa social, da nossa casa campestre, para todos os advogados do Rio Grande, tenho que fazer este reconhecimento ao Arnaldo, porque ele dedicou-se de forma extrema, foi de uma permanente disponibilidade com todos os temas, que, de uma forma ou outra, disseram respeito a esta reconstrução. E nós estamos aqui, neste momento, vendo exatamente o trabalho, né? E o que, hoje, nós entregamos para os advogados, em mais um evento, um evento festivo da Semana do Advogado, porque estamos entregando esta sede na semana, no mês do advogado. Como mais uma alegria que temos todos nós, por esta realização, e, principalmente, por oportunizarmos a todos os advogados esta condição. Tu estás voltando de mais uma viagem, neste caso, agora, com Araí, né? Eu sei que a tua rotina de viagens pelo interior, enfim, pelas representações da OAB, tem sido, até diria, extenuante, porque eu sei que, enfim, quando é Brasília, são outros estados, interior do Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo um novo momento, né, Lamarck? Olha, Diego, eu digo isso com muita felicidade, porque tenho recebido, tenho recolhido isso de toda a advocacia do Rio Grande, tenho recolhido isso da sociedade, esse reconhecimento que a sociedade tem, hoje, frente ao trabalho da OAB, o que representa esta instituição, que representa, sim, por força constitucional, por força da própria legislação federal, a cidadania, que tem um compromisso com as instituições, que tem um compromisso com o Estado Democrático de Direito, e que tem um compromisso também com a classe. Por isso, eu também tenho viajado tanto ao interior do Estado, é fato, hoje, agora há pouco, chegava eu de Quaraí, estivemos lá ontem em Quaraí, inaugurando a nossa sede própria, a sede, a casa da OAB, que é a casa da cidadania, que foi inaugurada em Quaraí, agora, amanhã, estaremos inaugurando a sede própria da OAB, em Santo Antônio da Patrulha, estaremos inaugurando em Santa Vitória do Palmar, na sexta-feira, estaremos inaugurando, na próxima semana, Santa Cruz do Sul, são 14 novas sedes no interior do Estado, que a Ordem está também inaugurando. Esse é o trabalho que nós nos propusemos a fazer, ou seja, aplicando os recursos da adfocacia, e isso é importante que seja dito, que cada uma dessas obras, ela é feita, ela é erguida, exatamente com a contribuição, com o suor, com o esforço de cada um dos advogados, porque nós, na Ordem, não recebemos nenhuma forma de recurso público, portanto, nós temos que honrar esses recursos que a Ordem recebe, através da contribuição dos advogados, e principalmente, Diego, temos que devolver isto aos advogados, em forma de serviço, em forma de melhores condições, para que os advogados possam exercer a sua função. Excelente, tem fila para cumprimentar, vou te deixar, um abraço. Alegria. Obrigado. Prazer estarmos contigo aqui também, tá? Um abraço. Baby, oh, baby, yeah, what am I gonna do? Baby, sweet pain, my pain, what am I gonna do? Este é o Opinião Livre de hoje, direto da inauguração da nova sede campestre da OAB do Rio Grande do Sul e da Caixa de Assistência dos Advogados. Obrigado a todos pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom pra você. 신 e Arbeitsigrate do Sul e14. tecnológico, são coisas, Isso é o nome do Pixelmann milimais, você quer Meter a world in your mind? Eu temos o testeio, você quer dizer, disse, eu tenho bateau, é o nome daeeeeu, Obrigado.